o fato eu deixo em 1935 galera a cama aqui ó e dando um grau aqui quando ele da frente aí também me deu aí eu toquei um pouco a carreta e eu acabei de mexer na tomada de força ali no cardanzinho essa mangueira que também pra baixo também tive que trocar mexer nela e tudo isso eu mesmo fazendo aqui né galera que eu tomei apertada a turma sabe das condições e pra ficar bom hoje aí alguma abençoada ainda pega e rola na lona ainda mas Deus Deus abençoe essa pessoa aqui agora aqui vou regular um freio e cantar outra acontecida ó pra vocês verem aqui ó tem uma travinha aqui ó tem duas travinha eu fui trocar essa catraca aqui e essas travinha muito ruim de pouco eu coloquei as travinha quando eu cheguei lá na pra carregar esse eixo entrou com o eixo do S entrou pra dentro da roda e a catraca aqui ficou balançando é o perigo todo é igual o que aconteceu com baiano esse ganador baiano e travou a roda e quebrou o tambor quebrou um monte de negócio mas graças a Deus o meu só entrou pra dentro né e não quebrou nada não tá bom tá bom